Rola a entrada da área para o Vital, Camacho, GP, Vital, clareou o pé esquerdo, bateu colocado na trave! Lance de maior perigo do jogo até agora na Nelquímica Arena. Rony conseguiu o desvio, tabela com o Mandaka, Rony vai para o cruzamento, time do Corinthians pede o toque de mão, o ato da pênalti! Parte para a bola, pé esquerdo nela! Gol! Vai Corinthians! É o Paulinho que bate direto, Matheus Donneres, palmo! Foge da falta, escapa do puxão, colocou para o Gustavo Silva, bateu cruzado, Giovani! Vital, na direita, Gustavo Silva cruzou para o João, não conseguiu desviar! Agora vem o novo horizontino, Cléo Silva, clareou, levou para dentro, rolou no comando, Gêneson tentou girar, ela sobrou para o Baggio! Fora! GP chega cruzando, a fidelização passa à esquerda! Mas o Corinthians já recupera, Rony colocou para o Gustavo Silva, traz para dentro, pé esquerdo, vem o chute, fora! Tenta acelerar para cima da marcação, invade a grande área, solta a bomba, Matheus Donneres manda para o escanteio! Faz o lançamento, segunda trave, Gêneson põe no peito, caiu na área! O árbitro marca a pênalti, tentando devolver o tigre para o sonho da classificação, pé direito nela! Gol! Vai, tigre! E o Serginho sobre essas modificações, aí vem a bola, Fábio Santos desviou, olha o Mandaka! Gol! Vai, Corinthians! A Edson tem o Gustavo Silva na grande área, recebeu, dominou, patinou, conseguiu girar por dentro ainda para o Rony, a bola dividida sobrou para o Gustavo, ele carimba a rede pelo lado de fora, perde a chance o Corinthians! Rola para a entrada da área, chance da finalização por cima! Murilo Rangel manda por cima do gol! Adson joga lá dentro, dá a cabeçada para fora! Felipe praticamente no primeiro toque dele na bola no jogo! O Corinthians chega com quatro na grande área, vem o cruzamento, desviou, Paulinho contra na trave! Davi!